E aí galera, o torninho aí ó, zerado, em ótimas condições, tá perfeito o barramento dele, não tem que falar do barramento, tá perfeitinho, lisinho, não tem porrada, o torno tá certo, entendeu, tudo funcionando perfeitamente, aí ó, atrás, pra frente, tá perfeito, beleza, aí aqui atrás tem os moneta de arraste, moneta fixa, a plaga de quatro pastéis, e mais o ferramental que está disponível também, beleza, o torno tá impecável, bastante coisa, hein, bastante coisa, tá aí ó, perfeito, beleza galera?